Fala, queridões! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tema que vocês gostam muito, que é transformação. Só que nesse vídeo se inicia uma nova série que se chama Rafa Quero Ser. Que é tipo assim, a pessoa mira numa artista e a gente tenta deixar ela parecida com aquela artista. E a primeira pessoa de hoje é a Thalita, que ela quis ficar parecida com a Miley Cyrus. Será que a gente conseguiu deixar ela parecida com a Miley Cyrus? Se você quer saber, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, se você está chegando agora, você é novo no canal, prazer! Seja bem-vindo, eu sou o Rafa Bartoski e é um enorme prazer receber você aqui. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal e também deixa o seu like, porque eu sei que queridão e queridona já deixa o like bem no início. Então queridões, antes que vocês perguntem, deixa eu falar que eu estou com óculos aqui, porque eu estou com um probleminha nessa região, tá bom? Não tem nada a ver com lentes, ok? É apenas um probleminha aqui, que se você me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, você sabe porque eu já comentei isso lá, tá bom? Então se você não me segue no Instagram, bora me seguir lá pra gente ficar mais íntimos lá. Bom gente, e pra iniciar essa série, a transformada da vez escolheu ser a Miley Cyrus. Pra quem não conhece a Miley Cyrus, ela ficou super conhecida quando ela fez a Hannah Montana, só que aí ela foi crescendo, foi ficando meio rebelde, meio sexy, meio vida louca assim, e ela ficou super conhecida com aquele clipe que ela sai com uma bola, balançando, quase pelada, que ela lame o martelo, sabe? Então essa foi a inspiração pra gente fazer a transformação. E antes de irmos pra transformação, eu quero dizer que eu vou deixar aqui nos cards uma playlist com todos os vídeos de outras transformações que estiveram no canal, tá bom? E no fim do vídeo eu vou falar todos os produtos que eu usei, onde você pode adquirir, porque se você for uma pessoa habilidosa ou tiver algum amigo habilidoso, você consegue sim ficar igual a nossa transformada vai ficar aí na sua casa. É justamente por isso que eu faço vídeos na internet, pra mostrar pra vocês que se você for habilidoso, você consegue fazer tudo aí na sua casa com os produtos certos. Por isso que eu te indico produtos legais pra você conseguir fazer aí na sua casa sem gastar rios de dinheiro em salão. Mas se você pode gastar de rios de dinheiro em salão, você pode fazer no salão também, não tem nada contra. Rafa, quero ser a Malisairos. Rafa, quero ser a Malisairos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.